Na terça-feira, a Polícia Civil de Minas e a Superintendência de Ação Fiscal da ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, participou da fiscalização realizada no aeroporto localizado aqui no município de Anuária. De acordo com a delegada regional Lujan Pinheiro, a Polícia Civil foi convidada a participar da ação planejada pela ANAC para que, caso fosse necessário, adote medidas criminais. A Superintendência de Ação Fiscal da ANAC solicitou um apoio da Polícia Civil numa operação de fiscalização junto ao aeródromo, que é popularmente conhecido como aeroporto de Januária, para verificar se estavam havendo voos e situações de irregularidade no local, uma vez que desde agosto deste ano o aeroporto de Januária não mais existe junto à ANAC. Ele esteve interditado durante algum período, mas como não houve a regularização junto a esse órgão, ele deixou de existir. Então, quaisquer voos para serem feitos daquele local estão irregulares. E, sendo constatada essa situação, o piloto e o proprietário da aeronave podem, inclusive, além das sanções administrativas aplicáveis pela ANAC vira sofrer algum procedimento criminal, se ficar demonstrado que essa ação colocou em risco, uma vez que está sendo utilizado um local não mais autorizado para esse fim. Na prática, é como se Januária não tivesse um aeroporto? Sim, Januária, neste momento, não tem mais aeroporto. Para voltar a tê-lo, terá que regularizar toda a sua situação perante a Agência Nacional de Aviação Civil. Enquanto isso, os voos estão proibidos, ressalvadas as situações legais, que são pouquíssimas exceções. Nunca para voos de finalidade panorâmica ou comercial. Só aqueles realmente relacionados a salvamento e questões estritas de segurança pública, sempre comunicando aquele órgão previamente. Helicópteros? Sim, eles podem. Existe essa ressalva. Mas, para fins de forças também estatais. Para fins comerciais, não pode. As forças de segurança, por exemplo? Podem fazer esse tipo de voo. Na finalidade de segurança pública. Doutora, uma pergunta ainda. Qual foram os motivos para a ANAC interditar e deixar que o aeroporto não seja mais existente no município? A ausência de preenchimento de alguns requisitos de segurança, de manutenção, que tem que haver no local. Tanto para as pessoas que o utilizam, como para o entorno, o próprio local em que ele está. Então, o não atendimento do cumprimento dessas normas, desses requisitos, fez com que a ANAC concedesse um prazo ao poder público para que restabelecesse, cumprisse isso. E o não cumprimento gerou o efetivo desligamento do aeroporto de januária do rol daqueles que são autorizados pela ANAC. E hoje ele está na situação de inexistente. Tem alguma observação? A observação é que, diante dessa informação e a população sabendo, a gente percebe uma preocupação muito grande dos técnicos e justa em evitar situações de acidente e de incidentes que possam ter repercussão geral. Então, a população também que auxilia a própria ANAC nessa fiscalização, enquanto o aeroporto não volta a existir e funcionar normalmente na cidade de januária. Segundo informações da ANAC, a Prefeitura de januária, que administra o aeroporto, tem conhecimento da fiscalização e será notificada das ações do órgão no local.